Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, eu tô aqui pra fazer uma tag pra vocês e a tag se chama Tag Meu Cabelo Já me mandaram mensagem pedindo pra fazer sobre o meu cabelo contando um pouquinho sobre ele então chegou o dia de eu fazer essa tag eu gosto muito do meu cabelo então vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre ele então é claro, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal bora começar Ó gente, tag é tag a gente tem que pegar as perguntas prontas e responder então eu estou aqui com 12 perguntinhas que eu peguei da NET tô com ele solto hoje, ó pra vocês verem e vamos lá primeira perguntinha qual o seu tipo de cabelo? oleoso, misto, seco ou normal? meu cabelo é oleoso muito oleoso se eu lavo ele hoje, amanhã, no final do dia já tá complicado então eu tenho que lavar um dia sim, um dia não, sabe? e eu não sei se é porque eu também mexo muito nele, na franja eu já fico pegando aqui sempre ele acaba ficando mais ainda mas naturalmente ele é super oleoso número 2 defina basicamente como é o seu cabelo natural crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho o meu cabelo é liso ele é exatamente assim, gente eu não uso chapinha, não uso escova na verdade eu nem seco o meu cabelo ele seca natural então ele é realmente exatamente como tá aqui então ele é liso fácil de cuidar dele assim, né? tirando que ele é muito fino então ele é um tipo de cabelo que embaraça muito fácil ele dá nó muito fácil então ele é um cabelo liso mas muito fino e eu já tô sentindo ele também ficando mais ralinho, gente eu tenho uma leve impressão de que aí no futuro eu vou ter que tomar alguma vitamina alguma coisa pro cabelo não ficar ralo número 3 qual a cor natural do seu cabelo? galera, a cor natural do meu cabelo é esse castanho que tá aqui, ó tá vendo? nesse começo aqui, ó porque eu parei de pintar meu cabelo, né? então antes eu era loira agora já tá até amarelo que já faz um tempo bom que eu não pinto, né? mas ele é esse castanho aqui o natural dele é esse castanho aqui que vocês tão vendo é um castanho claro, gente é que agora eu não tô com ele tão limpo, né? ele tá mais ou menos limpo mas ele é um castanho claro e eu sempre quis ser loira e eu fui loira por muitos anos, né? mas agora eu parei de pintar então é esse aqui é o castanhozinho aqui, ó e tem muita gente que me pergunta ai, você não vai fazer luzes mais? não vai pintar o cabelo mais? eu decidi que eu queria deixar ele mais hidratado ter menos essa manutenção do loiro porque é caro, não é fácil manter o loiro, né? sempre saudável então eu decidi deixar natural até porque eu também estava com saudade de me ver com o cabelo natural então é assim que ele vai ficar número 4 você tem algum tipo de química nos cabelos? tenho as luzes que estão descendo, né? porque já faz um tempo que eu não faço, ó então meu cabelo já tá, ó ficando aqui todo castanho natural então a química eu tenho que é somente as luzes mesmo nunca fiz progressiva então não tem nenhum outro tipo de química então é mais essas luzes que já estão descendo eu espero que logo eu não tenha mais porque a química realmente resseca o cabelo, estraga o cabelo e eu quero me ver livre disso número 5 o que você mais gosta em seus cabelos? eu acho que o que eu mais gosto é justamente ele ser liso e fácil de lidar com ele eu gosto muito disso nele eu acho ele muito fácil assim de pentear e tal tirando que ele é muito fino, né? como eu falei pra vocês embaraça muito fácil mas eu gosto do fato dele ser liso e fácil eu não preciso ficar fazendo chapinha não preciso ficar fazendo escova e isso é muito prático pro meu dia a dia que é bem corrido pergunta número 6 se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles o que seria? eu queria ter nascido loira natural mas Deus não quis assim fora isso, gente acho que é mais a questão de ter mais volume talvez, sabe? aqui na frente, não sei ter um pouquinho mais de volume mas fora isso eu gosto muito dele número 7 está planejando alguma mudança? cortar, alongar, colorir, alisar, etc? olha, agora minha mudança é ficar natural então não é pintar nem fazer nada é só deixar crescer mesmo natural eu fiz uma franjinha aí uns tempos atrás mas meu cabelo cresce muito rápido então eu nem sei mais onde está essa franja, gente já perdi ela de vista graças a Deus, né? que meu cabelo cresce rápido eu gosto de cabelos longos mas eu já pensei sim em cortar eles de novo porque está crescendo, né, gente? o castanho então eu queria me livrar do loiro então eu estou deixando ele crescer por enquanto deixando ele ficar grande mas aí mais pra frente eu estava pensando sim em dar uma cortadinha e deixar só o castanho mesmo número 8 você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? gente, eu acho meu cabelo bonito eu não acho eles horríveis e eu não me mato por isso então sim pra mim existem cabelos lindos naturais inclusive eu vejo de várias pessoas que eu conheço amigas minha família que tem cabelos longos e muito bonitos e são naturais e ninguém faz aí, gente nenhum tipo de tratamento ou coisa do tipo cabelos lindos existem sim e eles não precisam estar aí lotados de química pra isso inclusive eu queria ressaltar o quanto eu acho legal, gente as pessoas que estão passando por transição capilar são aquelas pessoas que tem progressiva aí há muitos anos ou definitiva, né? que tem um cabelo liso mas que o natural dela é cacheado e estão deixando voltar as origens naturais eu estou aqui na cor mas tem gente que tá aí na forma do cabelo deixando eles voltarem ao ondulado e gente, eu acho tão lindo o cabelo cacheado vamos para a pergunta número 9 gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-los nas mãos de profissionais qualificados? a minha sogra é minha cabeleireira então eu confio muito nela ela usa produtos da marca Lovell profissionais então eu sei que é muito, muito bom quando eu vou lá corto meus cabelos e quando eu fazia luzes também era tudo lá e as hidratações estão fazendo caseiras mesmo então na verdade é quem mais cuida do meu cabelo sou eu mesma na minha casa mas eu confio sim em deixar em salão também mas atualmente quem está mais fazendo aí as hidratações caseiras sou eu mesma número 10 já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram em seus cabelos conte eu já tive decepção comigo mesma porque eu já pintei o meu cabelo de várias cores gente eu já pintei ele de castanho mas ele acabou ficando desbotado avermelhado e eu acho que esse foi o pior eu achei o ó do borogodó não gostei então eu acho que essa vez foi a que não ficou muito legal e também quando eu pintei de bem escuro eu acho que realmente o que combina comigo é o castanho natural ou loiro passou disso já fica bem esquisito já descobriu algum truque técnica ou produto que deixa seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? sinceramente não eu nunca descobri nenhum truque nenhuma técnica ou produto eu sempre uso máscara de hidratação caseira mesmo das marcas profissionais como a Lovell por exemplo que é o que eu tenho sempre idata muito bem sempre deixa com o meu cabelo muito macio muito brilhoso e não tem muita diferença não é isso mesmo gente é bom mas eu não sei nenhum truque número 12 cabelo inspirador cite uma ou mais famosa que você se identifica em relação aos seus cabelos hoje eu não tenho nenhuma famosa que eu falo nossa meu Deus mas na minha época de adolescência eu me inspirava nos cabelos da Mia Colucci que eu era muito fã de Rebelde eu já cheguei a pedir pra minha cabeleireira cortar e pintar o meu cabelo exatamente como o da Mia então eu era loira ela também era e eu pedi pra fazer aquela franjinha que ela usava gente misericórdia mas hoje hoje não hoje eu realmente me inspiro em mim eu quero ser o mais natural possível eu quero chegar perto do meu eu realmente eu quero cortar a química do meu cabelo deixar ele mais saudável e mais natural então eu tô me inspirando em mim mesmo bom, acabaram as perguntinhas mas eu quero fazer um bônus pra vocês quero contar pra vocês gente que eu já fiz uma loucura no meu cabelo que foi fazer mechas pinks mechas pinks no meu cabelo aqui embaixo eu fiz várias mechas num tom bem pink e eu tinha lá os meus 18 ou 19 anos e eu fiz essa loucura que na verdade eu amei porém a minha mãe na época morava com ela ela odiou deu a louca e falou não, não não vou aceitar esses cabelos pode cortar pode cortar e aí foi quando eu cortei o meu cabelo aqui porque ela fez eu retirar todo o rosa que me restava no cabelo sorte a minha né gente que as mechas eu fiz só nas pontas vocês já pensaram se eu fizesse aqui desde aqui de cima eu queria contar mais essa façanha que aconteceu comigo em relação aos meus cabelos eu gosto muito deles gente olha eu acho eles bem práticos pro meu dia a dia e agora eu tô voltando pra minha cor natural tem muitas pessoas que me perguntam ah, você não vai fazer mais gente, no momento não tô bem feliz aí com o resultado aliás, eu quero tirar esse amarelo que é um amarelo que tá me irritando agora em breve eu espero tá aí com o meu cabelo todo castanho pra ver como que vai ser porque dá uma diferença né gente cabelo faz toda a diferença aí no visual de uma mulher e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa tag que eu fiz com muito carinho pra vocês então se vocês gostaram deixem o like de vocês comenta aqui embaixo como que é o cabelo de vocês tem algo que vocês mudariam vocês gostam do cabelo de vocês me conta tudo aqui embaixo gente e muito obrigada por ter assistido até aqui um super beijo e até a próxima até a próxima Tchau.